Bom dia, família linda e Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever aí no meu canal, caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. E o tema hoje é incrível, não persigas bênçãos, receba pela fé. E a passagem está no Salmo 65,4 que diz, Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Meu amado irmão e irmã, em vez de ficarmos buscando intensamente as bênçãos de Deus, precisamos buscar ao próprio Deus. Se nós buscarmos a Deus, ele nos alcançará com suas bênçãos. Eis porque o reino de Deus algumas vezes é chamado por alguns de um reino ao contrário, não é assim? O sistema de Deus não funciona da forma que nós pensamos. As primeiras coisas são as últimas e as últimas vêm em primeiro lugar. Se quisermos ter mais, devemos dar algo do que já temos. E para ser grande no reino de Deus, devemos servir à necessidade dos outros. E se quisermos bênçãos, devemos tirar essas bênçãos da nossa cabeça. Doideira isso, né? Deus sabe o que nós queremos e ele sabe do que precisamos. E um detalhe muito importante, somos já abençoados em Cristo Jesus através da obra consumada. Nós já temos tudo em Cristo. Mas por que, Vinícius, eu não vivo essas bênçãos? Porque você ainda não teve revelação de que você é em Cristo. Você precisa aprender a acessar essas bênçãos. E para receber o melhor de Deus e receber essas promessas dele em nossa vida, nós precisamos andar pela fé. Lá em Êxodo 33, 13 e 14 diz Meu amado irmão e irmã, tudo o que recebemos de Deus vem pela fé. Para quem me segue há muito tempo, eu sempre falo que a fé é a moeda do céu. Quando você está esperando que ele fale ao seu coração, apenas creia que ele falará. Ainda que você não ouça nada imediatamente. Creia que pelo fato de reconhecer Deus, você pode esperar ver ele agir em sua vida. Através do Espírito Santo que está em você. Todos os dias. Então, prossiga sabendo que ele vai manter você no caminho correto. Porque você falou com ele, pediu a ele para fazer isso. E você comece a observar esse agir de Deus. Te conduzindo em todos os lugares que você vai. Em tudo que você faz. Em todas as palavras que saem da sua boca. Eu vou te falar de cadeira. Isso é um dos maiores prazeres da vida. Ser conduzido pelo Espírito Santo. Então pare de ficar focando em bênção. Receba pela fé. Porque as bênçãos já são suas e estão prontas no plano espiritual. Você ainda não recebeu porque ainda não acessou isso. Esqueça as bênçãos. Busque o reino em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as bênçãos serão acrescentadas de uma forma muito natural em sua vida. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor és. Pelo teu amor, graça, misericórdia, pela tua presença viva. Papai, depois que eu descobri o seu amor em espírito e verdade. Eu aprendi a te adorar pelo que tu és. E não pelo que o Senhor pode fazer por mim. Então papai, eu quero que isso seja uma verdade na vida dos meus irmãos e irmãs. Nós te entregamos agora, nesse momento de oração, tudo o que nós temos, Senhor. Te entregamos tudo o que restou da nossa vida para alguns que estão aqui, que estão totalmente destruídos. Nós entregamos a nossa vida sentimental, emocional, financeira, espiritual. Não é muito o que nós temos, Senhor. Mas é tudo seu. A nossa própria vida é sua. Que mesmo com o pouco que nós temos, nós possamos atender a necessidade das pessoas também, Senhor. Usa-nos para amar o próximo, como Jesus amou a igreja. Senhor amado, nós não procuramos mais as suas bênçãos. Queremos apenas a sua graça e o teu amor. O que vier por acréscimo vindo de ti, Senhor, sabemos que será o melhor para a nossa vida. Andaremos pela fé, focados em Jesus. E, Senhor amado, que o teu Santo Espírito nos conduza pelo caminho que o Senhor escolheu para cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23 O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora, chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então, eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora, você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar, pela fé, Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então, corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então, abrace agora Ele fortemente receba tudo o que Ele é e entregue para Ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então, desfrute desse momento. o abraço dEle é o seu goste. Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.